Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Se hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Se hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos graças d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje eu sou espinho em seu amor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Se hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos graças d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje eu sou espinho em seu amor Mas tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Se hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua Obrigado Obrigado